O projeto Water Forever é um projeto financiado pela Comissão Europeia que tem como objetivo o desenvolvimento de uma plataforma online de apoio à decisão na área da regra e na fertilização e que procura conciliar o desenvolvimento de novos sensores com plataformas de detecção remota e combinar isto tudo num sistema mais simpático. O projeto é um projeto na área do bem-estar animal, concretamente na questão das instalações, muito ligado às instalações pecuárias, ligado ao condicionamento ambiental das instalações pecuárias.